Vamos fazer o seguinte, a gente vai fazer um propósito, então. Não, vamos lá, gente. Vai que não é ela pra você casar. E vai que não é ele pra você casar. Ô, vamos lá, gente. Coração do homem é enganoso. Então vamos fazer o seguinte. Eu adoro fazer isso, porque sempre o resultado é o mesmo. É. A gente vai fazer... E eu e a Nayara vamos fazer junto. Fechou? Nós vamos fazer um grupo no WhatsApp, nós quatro, ó, pessoal. Nós vamos vir contar o resultado. Aí, ó. Ô, Deus. Eu vou fazer igual Jesus. Pai, eu tô pronto, pai. Não me sabe que no milagre do d'água pro vinho, a oração de Jesus, ele fala, né? Porque era o primeiro milagre. Ele tava... Ele mesmo achava que não era o momento. Ele fala pra mãe dele que não é o momento, né? Sim. É, os que estão andando com ele o tempo inteiro falam pra ele fazer milagre e ele não quer. Não é que não quer, ele não tava pronto. Então, assim, a oração dele é pra Deus. Tipo, teaguei, gente. Eu falo porque... Sim. Pai, tô aí. Tô preparado. Aí, ó. Eu não tava querendo fazer, mas agora tem que fazer aí a parada. Importante. Tô pronto. Então, é isso que eu tô falando pra Deus. Vamos fazer o grupo pra... Mais um pra glória. A gente vai fazer um grupo de WhatsApp. Nós quatro. Fechou? Sete dias, amor? Número bíblico. Durante sete dias, às três da manhã, nós quatro vamos acordar todos os dias impreterivelmente. Não pode falhar. Ah, tô viajando. Não interessa. Se vocês vão acordar às sete três da manhã... Irmão, esse é o meu propósito, irmão. Essa é a minha vida. E é pra isso que Deus... Se tu souber quanto... Nem vou falar. Quantos dias eu não durmo mais às três da manhã, né? Se tu... Deixa eu contar o celular. A Nayara. A minha esposa, gente. Ela tá ali. Olha. Eu vou contar um segredo pra vocês. Eu tô aqui falando de Deus, mas eu já tive vontade de matar ela umas duas vezes. E vocês vão... Sabe por quê? Ela tem aqueles alarmes do celular dela. Dá vontade de pegar o celular dela e mostrar pra vocês. Tirou? Ela tem horário de oração. Campanha de oração. Grupo de oração. Orar pelo fulano. Não. E é tudo pros outros, irmão. Tem aqui um que é dela. Um é dela. Um é dela, que é o que acabou agora. Mas é tudo grupo com os outros, pra orar pelos outros. Mas pelo que eu percebi, sim. Só que o pior, sabe o que é? Eu tava gravando na mesa, penúltima vez. E ela é do meu lado, porque ela faz todas as mesas. Ela é a única que repetiu as mesas até hoje. Ela fez todas do meu lado. Então ela é a única participante que só muda de lado, mas ela está do meu lado. Profeticamente falando. Eu tô no meio da gravação. E a mesa, pessoal, quem assiste, nunca teve um corte. Eu nunca cortei um vídeo. Eu começo e termino. Nada é lido. Nada é estudado. É literalmente Deus me dar um tema. E eu desenrolo o tema no dia, na hora. Os convidados eu convido dois, três dias antes. Deus não é eu quero. É o que Deus quer. O projeto é dele. Eu brinco que eu sou um laranja de Deus. Eu sou um fantoche. Ele faz o que ele quer comigo. Nesse dia, tô eu gravando. Ah, pensa uma mensagem linda, irmão. Deus me usou naquele dia. Eu gravo dez mensagens. Eu gravo durante seis horas seguidas. Tô gravando a mensagem, empolgado. Não desperta o celular dela na perna, do meu lado. Ah, já usa o... Um horário de oração. Era seis da tarde. Dezoito horas. Do meu lado. A sorte que o alarme me interrompeu. Eu tava numa fala. Quando eu terminei a fala, despertou. Eu parei e continuei. A sorte que essa parada deu pra gente cortar certinho. Ela bateu e desligou Deu 3 minutos Lá na outra sala Despertou, era a miserável que fazia a mesma oração Que ela tava na mesa também Verdade ou mentira? 1 minuto depois, 1 minuto, terminou dela, eu continuei A sorte que o estúdio é fechado Mas eu escutei lá no fundo Aí eu me liguei, que era o grupo de oração dela Porque tinha uma pastora que tava na mesa Que inclusive a pastora que vai tá hoje na igreja Que eu vou tá na igreja dela hoje Tava tocando porque era o mesmo grupo de oração Quando acabou eu falei, eu vou matar vocês duas Mas não ria tanto, cara Então assim, esse negócio de oração com nós, irmão É o padrão já Não, é o que Deus quer da gente Esse é o meu propósito A partir de hoje, nós vamos começar hoje Depois nós vamos pegar os WhatsApp Durante 7 dias, às 3 da manhã A gente vai orar somente pelo relacionamento de vocês E eu sou bom com orar, hein É, foi a segunda vez, cara A gente foi no podcast de manhã Nossa, que coincidência Ei, cristocidência Gente, não existe coincidência Cristocidência Ela falou exatamente isso, cara Falou sobre É, se as pessoas entendessem o poder Que é orar de madrugada Tanto que as passagens bíblicas Deus acorda pra orar Vamos ter em casamento Ei, e eu vou dizer uma coisa Eu profetizo pragas egípcios Se eu não for comentar Não Não tem a ver com o tempo de amizade Conheci hoje Não interessa Eu vou no casamento Não, e daqui a pouco Se as pessoas não veem a Mário Em um episódio Que essa oração aí Meu Deus Se Deus falar pra nós Que não é a Mário A Mário Nós vamos vir aqui Vamos falar Gente, mas peraí Vamos lá Não vai acontecer isso Não vai Em nome de Jesus Mas, se for a vontade de Deus A gente não pode negociar, cara É isso Entendeu? Eu tô falando sério Então assim Eu não sinto Que Deus jamais mandaria Eu fazer isso Pra acontecer isso E como eu entendo Esse Deus que a galera conta Não é Fica tranquilo Vai dar tudo certo É só pra eles terem certeza mesmo Sabe? Mas É E só pra eu acordar Na madrugada de novo Mas É Eu tenho certeza Tava com horário livre Pra orar Não tinha nada pra fazer 3 da manhã Tava só dormindo Vamos orar pelos irmãos É, 7 dias É, 7 dias Começamos hoje Que é Hoje é Segunda pra terça E termina domingo pra segunda Exatamente Domingo pra segunda A gente entrega o propósito É Já vamos marcando aí Tá aí uma coisa Que eu nunca nem imaginei Que ia acontecer aqui hoje Olha só Vamos sair daqui Com o casal Ei, meu Deus Jesus é bom, né Eu digo Jesus é bom Quem não presta é o diabo, gente Deixa eu falar uma coisa Então assim Vamos fazer esse grupo de oração Vamos pedir pra Deus Falar no coração de vocês Seja através da nossa vida Ele já falou hoje aqui Não só comigo Pelo jeito antes de eu chegar aqui É Então não é coincidência É cristocidência É Vamos orar pra que Deus Verdadeiramente fale E principalmente vocês Identifiquem a voz dele Né E eu tenho certeza Que isso vai ser Uma nova estação Que Deus quer abrir Na vida de vocês Né Eu acredito que o prédio É muito alto Ele só não começou Talvez na velocidade Que vocês querem a construção Porque falta uma boa fundação E eu creio muito Que a fundação Pode ser essa união Pra transformar uma família Então o princípio de Deus Os planos dele É sempre baseado na família Então Eu acredito que a tua performance Vai melhorar muito Acredito que a sua performance Vai melhorar muito Né E porque eu não creio É Uma forma de a gente ser Ter alta performance Ou ser bem sucedido Verdadeiramente Ser próspero Se a gente não tem É Qualicerce A base A nossa família de pé Você pode até ser rico E é como eu falei Você vai ser tão pobre Tão pobre Que a única coisa que você tem É dinheiro